Clima pesado. Ninguém é o dono da verdade, isso não é uma ditadura. Na chegada da imprensa ao Engenhão, um campo vazio. O treinamento estava marcado para as 9 horas, mas só começou duas horas depois, às 11. O motivo? Uma reunião entre elenco, comissão técnica e o diretor de futebol, Wilson Gotardo, para tratar sobre a grave crise financeira que hoje atinge o clube. O atleta tem que saber conviver com isso e superá-los. Eles estão cientes disso, sabem que o presente não é tão confortável assim, mas o futuro depende do desempenho do nosso trabalho. O Gotardo tem o direito de não concordar com algumas ideias de jogadores e é o mundo que a gente vive assim. Eu não sou obrigado a concordar com você, nem você comigo, nem eu com ele e a gente vai vivendo assim. A crise culminou na exposição dos atrasos salariais do Clássico contra o Flamengo. O Botafogo vive uma dura realidade. 100% de suas receitas estão bloqueadas na justiça. Maurício Assunção, presidente do clube, procura saídas. Na sexta-feira reuniu-se com a presidente Dilma e ontem com a cúpula da CBF. Enquanto isso, vem recebendo ataques. Ex-presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, redigiu uma carta afirmando que Maurício Assunção sonegou 95 milhões de reais. Entre outras palavras fortes, chama o atual mandatário alvinegro de meliante e caluniador. De saída para o futebol japonês, o meia Jorge Wagner admitiu a interferência dos problemas financeiros. Realmente é uma coisa que vem atrapalhando o time, o elenco. Por mais que a gente fale que não, que a gente está focado, mas sempre fica alguma coisa. Dentro de campo, o foco é na recuperação no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 13ª posição e no sábado enfrenta o líder cruzeiro no Maracanã. Se no horizonte o clima pode abrir em poucos instantes, no Botafogo a realidade parece ser bem mais demorada.